Olá, pessoal. Como ontem a gente teve o papo titular e fizemos pelo Instagram, não mostramos um exercício do dia, né? Que a gente costuma fazer sugestões de treino após a análise dos jogos, né? E ontem, após analisar o jogo entre Internacional e Atlético-Guaniense, eu decidi criar esse exercício para melhorar principalmente a mudança de espaço, né? De você sair da lateral para jogar por dentro. Que era o que faltou, além, um bocado para o Internacional durante aquele jogo. Então, fica aí uma dica de treino nisso. A gente cria aqui, para quem se debatiu com uma situação dessa, de jogar contra um time que tem duas linhas de quatro e não ficar tentando atacar só pelo fundo, né? Então, a gente pode atrair eles para a lateral e jogar por dentro. Eu vou mostrar como a gente pode fazer isso durante a sessão de treino para criar essa padronização na nossa equipe, tá? Então, aqui nós fazemos um 4 para 1 aqui, nesse corredor lateral, nesse pequeno espaço. Esse jogador aqui, que é o quarto defensor, né? É o lateral direito. Ele não pode sair dessa marcação, porque se ele sair, vai haver aqui o balanço defensivo. Então, não é isso que a gente quer no momento. O que a gente quer primeiro é criar as rotinas dos nossos atacantes, tá? Então, ele vai fazer só uma marcação por trás, dificultar aqui esse jogador jogar. Então, vai ser precisamente um 3 para 1, né? Que eu sei que esse aqui vai estar com dificuldade. E é que, ao perceber que ficou fácil, o que o treinador vai fazer? Isso vai acontecer naturalmente durante o jogo. Não vai ser sempre o treinador que vai mandar fazer isso, mas isso vai acontecer naturalmente durante o jogo. Vai sair um jogador daqui para aquele espaço para melhorar a marcação. Quando esse, nesse caso, quando soar um apito e o treinador fizer que esse outro marcador entre, o que vai acontecer? Vai ficar dessa maneira aqui. Vai ficar dois marcadores por dentro, né? E vai haver esse espaço. Quando existe esse espaço, esse jogador vai entrar nesse espaço aqui vazio e receber essa bola com condição de tabelar com o atacante e entrar para finalizar, né? Então, fazemos isso sem marcação, né? Marcação só desses três aqui para criar a rotina dos jogadores. E aí, consequentemente, depois a gente pode evoluir. Tira aqui as plaquinhas de marcação e coloca jogadores. Tira as plaquinhas de marcação e coloca jogadores. A gente sempre pode procurar evoluções desse exercício, como começar com a bola aqui, por exemplo, de um lateral direito, virando essa bola para o extremo. E aí começa essa situação, que é uma situação muito comum também disso acontecer. A gente está começando aqui na primeira fase de construção, ou segunda fase de construção, e um zagueiro bate uma bola lá para o extremo, ou para o lateral aberto. Então, cria essa situação aqui de 3 para 1, 4 para 1, 4 para 2. E quando perceber que teve esse espaço vazio no meio, que é muito comum de um 4-4-2 em linha, então, traz a bola para o meio e aí faz a tabela frontal aqui e tem o remate. Ou até tem espaço para remate de fora da área. Então, fica aqui essa dica de exercício, que seria bom utilizar no dia de quarta-feira, né? Contando com a semana cheia, que é um dia já de bastante, que o jogador já está mais com a saúde mental melhor para aprender novas coisas. Então, fica essa dica aqui. Faria durante 18 minutos, com 3 para 1 aqui, a gente pode fazer algumas modificações. 5 minutos nessa situação, depois 5 minutos, já pode colocar em todos os demais zagueiros, né? Depois mais 5 minutos, pode colocar a partir de uma virada de bola. Poxa, mas eu só vou utilizar 10, 12 jogadores. Você pode fazer esse mesmo tipo de exercício aqui do outro lado do campo, né? Você está fazendo aqui pela esquerda do ataque, faz aqui também, nesse outro lado aqui, pela direita do ataque, só com o seu treinador adjunto, o seu auxiliar, né? Tomando conta daquela atividade. Ou seja, vão estar aí os seus 25 jogadores, mais ou menos, 30 jogadores, vão estar em atividade. Então, fica aí essa dica de exercício, né? Então, até a próxima. Um abraço. Não esquece, né? De compartilhar aqui, se gostou. Comenta também em futuros termos aqui com nossos exercícios. Não esquece que todo domingo nós fazemos o papo titular, onde a gente analisa jogos do Brasileirão, analisa as notícias da semana e também das sugestões de treino, que é muito importante. Porque além de analisar um jogo, né? Além de a gente imaginar o que acontece no jogo, também tem que imaginar situações que a gente possa criar no treino para levar para o jogo. Então, um abraço e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.